Laço de fita Não sabes, menina, prendi-me num laço de fita. Era Castro Alves e minha mente vagava, cinematografava, acompanhava os volteios, tornava-me leve e alegre. Alegria sonhadora, quase real. O coração, romanceado, batendo no ritmo compassado da música. E o laço de fita roçando levemente meu rosto, sedoso, buscando laçar-me. Eu enlaçado, entregue, seduzido, apaixonado. Pela poesia que li, pela menina que não vi e pelo laço de fita que não senti.